Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vocês sabem que eu tô testando o Galaxy Z Flip 4, esse que fez o barulho de notificação bem na hora que ia começar o vídeo. E eu comprei uma capinha, uma case pra ele, porque, afinal de contas, quem quer derrubar esse cara ou pelo menos riscar esse cara? Eu comprei uma case que, olha, a gente vai abrir junto, mas eu comprei na loja oficial da Samsung, se vocês me perguntarem. Eu não achei nem na online, foi loja oficial, loja física, mas, cara, eu nem sei se ela vai proteger muito contra quedas. Ela quer a capinha, pelo que me parece, porque eu não vi nenhuma aberta, que é aquela que é pra manter a estética do aparelho. E vai prevenir contra riscos, obviamente. A gente vai ver, depois que abrir, se vai prevenir de fato contra pancadas nesse cara aqui. Olha que belezura, olha que bonitinho isso aqui. Enfim, tá aqui na mesa, pessoal, a Clear Slim Cover. Esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido. O nome, se você quiser procurar aí, é Clear Slim Cover Galaxy Flip 4. Não tem nem o Z aqui. Olha só como que ela é, como que eu vi ela na caixinha, né? E é basicamente igual a que eu tinha ano passado no Z Flip 3. Se você quiser pesquisar pelo número do modelo, é esse modelo aqui, ó. EFQF721. Não precisa colocar o CTE GWW, mas eu não encontrei. Se você quiser arriscar a sorte, mas eu achei na loja física oficial da Samsung do São José do Rio Preto. Loja lá do Rio Preto Shopping. Obviamente, você pode procurar na loja que tiver no seu shopping, da sua cidade, né? Ou a loja Samsung que você quiser. Bora lá. Vamos abrir, então, a caixinha e vamos ver como é que ela vai ficar. Se é uma boa escolha ou não. Eu pensei em não quebrar a estética do aparelho, certo? O aparelho é bonito. Você vai colocar aquele casezão pra proteger. É duas coisas que você tem que pensar. Você vai pensar, putz, vai proteger pra caramba. Se cair, beleza. Mas também matou um pouco da estética do produto que você comprou. Porque eu vou falar pra vocês. Vir com um chipset de última geração, Snapdragon 8 Plus Gen 1, neste cara, eu não acho nem que seria necessário. Tem, mas poderia vir com um chip mais modesto, que eu acho que a galera que quer comprar esse cara, iria comprar da mesma maneira. Não sei se pelo estilo ou pela funcionalidade dele de utilizar a câmera frontal, a traseira como frontal, que é o que eu comprei e gostei. Olha só, abrimos. Vamos puxar aqui pra ver como é que é a bichinha. Olha só, é realmente, basicamente, ó, aqui vem acho que um manualzinho, vamos deixar ela aqui. Não vou ficar mostrando firulinhas, tá? Manualzinho, se você quiser seguir manual pra colocar a case, ó, é assim que tá aqui no manual. Não sei se a gente vai fazer certo, vai fazer errado. Ano passado eu comprei que era uma idêntica a essa. Vamos mostrar antes que pegue marca de dedo, ó. Detalhe, essa poeira já veio, certo? É bom ter luz e câmera que filma bem de pertinho, né, ó. Vocês tão vendo, ó, já veio essa poeira. Tem uma coisinha aqui pra tirar, ó, tá vendo? Ó o modelo aqui, ó, que eu falei pra vocês. EF-QF721-CTE-GWW. Ó o QR Code aí, ó. Se você quiser escanear o QR Code, pra onde vai te levar? Não sei. Essa aqui é a parte que vai na parte de baixo. E essa aqui é a parte que vai na parte de cima, onde tem o furinho, né? Aqui a janelinha pra capinha, né? Então vamos ver. Vamos ver se a gente sabe colocar isso aqui. Se eu colocar errado, coloquei. Eu não gosto de ficar seguindo o manual, não. Tá? Eu vou colocar aqui com sujeirinha mesmo. Depois eu vou tirar, vou colocar de novo. Só pra gente colocar agora durante o vídeo. Ó, Z Flip 4 aberto. Mas, ó, tava escrito pra colocar. Aqui tá mostrando pra colocar nele fechado. Vocês tão vendo só? Então, tá? Não ia seguir, mas vamos seguir. Vamos colocar no bichinho fechado. E aqui diz, ó, não ia seguir, mas vamos seguir. Aqui diz que é pra colocar a parte de trás primeiro. Tá vendo, ó? Primeiro a parte de baixo e a outra a parte de cima. Acho que você pode fazer do jeito que você quiser. Não vai, a ordem dos fatores não vai alterar o valor do produto, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui de traseira. Simplesmente colocamos assim, né? Pelo que tá mostrando ali, né? Coloca aqui a parte de baixo. Aí, só isso. Vamos tirar esse negocinho aqui. Tiramos. Ó, encaixou assim fácil. Fácil, sem segredo nenhum. E aqui, ó, de baixo pra cima também. Vamos seguir aqui, vamos ver se é. Ó, olhem aí no manualzinho. Exatamente. De baixo pra cima, né? Só que você não pode ser jumento igual eu e colocar invertido do jeito que tá aqui, tá? Tava olhando pra câmera aqui e não olhei onde tava aqui. Ó, é aqui, tá? Encaixa com encaixe. Aí. Pronto. É isso aí. Nossa, né, velho? Que dificuldade. Ó, é isso. Esse é o lance que eu queria, realmente. Nem parece que você tá usando uma capinha direita. Óbvio que parece. Merece uma passada de pano pra Samsung? Mais uma passada de pano pra Samsung aqui. Passando pano pra Samsung. Olha só. É isso aqui. E essa poeirinha aqui, ó. Cara, se vocês viram a poeira que vem na caixa da Samsung, você imagina a poeira, poeira que já tá no dispositivo. Enfim, galera, ó. Ó como que fica. Tá? Lateralzinha do produto. Traseira. Não mata a cor que você escolheu. Escolheu o azul, escolheu o preto, escolheu aquelas cores best poke lá que vocês viram eu mostrar no meu vídeo. É assim que vai ficar. Não vai matar. Cara, vai proteger sim, viu? Ó. Não é fininha, mas vai proteger certamente contra os riscos, contra o apoio de você pegar o smartphone e colocar assim pra apoiar, pra arriscar em qualquer lugar. Coisa que eu descobri hoje é que isso aqui é magnético. Eu não sei se é magnético somente pela parte dos speakers que fica aqui embaixo, mas eu coloquei em cima do carro, do meu carro. Ele grudou essa parte aqui, ó. Mais uma coisa boa, tipo, você colocar sobre um apoio de metal, ele vai fixar. Não sei se é propósito ou se é só os speakers que tem aqui, algo desse tipo, mas ele gruda. Você coloca assim ali, dá uma fixada. Olha aí. A capinha. O nome da capinha, mais uma vez pra vocês. Cortesia da casa. Clear Sling Cover. Se tivesse um link pra colocar na descrição, eu deixaria. Eu não encontrei. Se vocês encontrarem, por favor, mandem pra mim ou me coloquem aí e falem, ó. Tá na loja tal ou me chama lá no Telegram. Aliás, você deve entrar no nosso canal do Telegram. Lá a gente posta ofertas. Inclusive, postamos ofertas desse cara aqui, da versão do ano passado também, do Z Flip 3. Hoje saiu oferta do Galaxy S20 FE, do M52. Você tem que entrar no nosso canal de ofertas do Telegram. Tem mais, tem umas 13 mil pessoas lá. Não é pra conversar. Ninguém conversa. Você não vai receber. Só vai receber ofertinhas. E, se eu achar, eu posto lá pra vocês essa capinha. Mas eu comprei na loja Oficiar da Samsung de São Zujé do Rio Preto. Certo? Obrigado. O meu amigo Vitinho, que trabalha lá, gerente da loja, que me proporcionou isso aqui. Eu liguei e falei, Vitinho, ó. Cara, também compro há anos lá. Falei, Vitor. Tem. Falou, tem uma aqui, Portela. Falei, então é nossa. Tamo indo aí. Enfim, ó. Olha como fica. Na câmera da frente. Não mata a cor do produto. Tá vendo? Esse desfoque dessa lente minha frontal tem horas que até eu não acredito. Olha que bonito. Olha isso aqui, velho. Isso aqui não é smartphone, não. Caraca, ó. Ficou legal. Ficou legal. Bonitinha. É só fazer as devidas limpezas agora, né? Eu vou limpar ele aqui. Colocar com mais cuidado pra não ficar com marquinhas desse jeito que tá aqui, ó. E aí, é isso aí. Protegeu. Vai proteger de queda sim, tá? Embora seja fininha. Vai proteger de queda. Não protege, obviamente, essa parte aqui se ele cair desse jeito, mas é muito azar, né? Mas o principal dessa capinha aqui, desse case, é a proteção pra riscos, eu acho. Certo? Proteger contra riscos, deixar apoiado e não mata a cor do produto que você escolheu. Fica bem decente. Gostei. Enfim, olha o vídeo de hoje. Não tinha vídeo. Temos um vídeo de capinha. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, hein, seus malacabados, igual eu falo o Júnior na net lá do loop. Se inscreve no canal, pô. Deixa um like, comenta, entra no canal de ofertas. Já falei pra vocês, por favor. Entra lá. Quando tiver oferta boa, se você não for comprar, indica pros amigos, pra mãe, pra tia, pro sobrinho, pra quem você quiser. Ó, tem lá. Entra lá no grupo, no canal de ofertas desse gordo aqui, que tem ofertas lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.